Hoje a Fundação Getúlio Vargas soltou índices que devem preocupar todo brasileiro e brasileira e deve preocupar fundamentalmente o Congresso Nacional. A matéria é a seguinte, risco de fome atinge patamar recorde no Brasil e ameaça 36% das famílias brasileiras. Deputados, é muita coisa. 36% das famílias brasileiras estão com risco de fome, estão atingidas por insegurança alimentar. Pela primeira vez desde que esse índice foi conferido em 2006, o Brasil passa para o nível de insegurança alimentar pior que a média de 120 nações. Então não vale a desculpa que este é um problema da pandemia. É claro que a pandemia agravou a fome, mas o Brasil está em centésimo, vigésimo lugar em insegurança alimentar. É o nível de insegurança pior que a média de 120 países e a primeira vez supera a média mundial. Ora, com um índice desse, eu às vezes pergunto como Jair Bolsonaro tem coragem de ser candidato à reeleição, depois de julgar 36% das famílias brasileiras na fome. Como pode ter a cara de pau de pedir voto no Nordeste brasileiro, nas regiões mais carentes, onde o povo brasileiro agora não tem o que comer, onde o povo vai atrás de osso em supermercado. As cenas são cenas terríveis. E o Presidente da República deveria, portanto, dizer, não consegui fazer nada. Apenas o que fiz foi aumentar a fome do povo brasileiro. Consegui fazer com que o Brasil ficasse pior do que a média mundial e pior que o Brasil ficasse no centésimo, vigésimo país em relação à fome. Os índices são alarmantes. Na comparação com a média global de 122 países, os 20% mais pobres no Brasil registraram 27 pontos porcentuais a mais de segurança alimentar, enquanto os 20% mais ricos apresentaram 14 pontos percentuais a menos. Ou seja, no Brasil de Jair Bolsonaro, os mais ricos ficaram mais ricos e os mais pobres passam fome. Eu acho que esse governo de Jair Bolsonaro devia não ser candidato. Era um favor, pelo menos, faria o povo brasileiro.